Muito bem, aqui nós temos uma Dermaptera, foliculide, famosa tesourinha ou lacrainha, algumas pessoas chamam de lacrainha. Muita gente me pergunta se esse bicho é perigoso, tá aqui na minha mão. O pessoal tem medo por conta daqueles dois ferrõezinhos, aqueles dois apêndices que ela tem ali, as tesouras em si, né? Então isso gera um pouquinho de dúvida, medo, o bicho é perigoso, é peçonhento. Na verdade esse bicho aqui é de uma importância para o controle de pragas aí muito grande. Esse bicho aqui vai predar formigas, vai na verdade entrar na tua casa, dar uma visitada aí, em busca de formigas e outros bichinhos aí para, na verdade, limpar o ambiente. Então esse tipo de bichinho aqui, na verdade, ele é muito desejável dentro de casa. Tem uma importância econômica esse bicho aqui, assim como as joaninhas. A joaninha é o contrário do que muita gente pensa aí, ela é utilizada inclusive como indicador da qualidade do local ali, do ambiente, né? Da qualidade quanto a vegetais, o pessoal usa na agricultura para ter um parâmetro aí, uma medição quanto a toxicidade dos itens que estão sendo usados, né? São insetos aí muito sensíveis a agrotóxicos, inseticidas e tudo mais, né? E essa aqui é uma danadinha aí, Dermaptera, né? Que assusta um pouquinho por conta das garras aí, mas que é completamente inofensiva. Bichinho aí que a gente tem que ter bastante respeito, na verdade, pela importância. Então não precisa matar o bichinho, não precisa ter medo desse bicho aqui. Estou só dando uma ajeitadinha no foco aqui, não precisa ter medo desse bicho aqui, tá? É completamente inofensivo para os seres humanos. E como eu disse, é até desejável que a gente tenha esse bichinho dentro de casa, tá? Estou segurando na mão aqui só para a gente ter um parâmetro, né? De segurança, ver que realmente o bicho me acarreta, não me oferece risco nenhum. Então cuida aí das tesourinhas, tá? Deixa o bichinho fazer o passeio pela tua casa aí que ele vai manter tudo muito limpo aí do jeitinho que tem que ser. Ok? E vamos que vamos. Videozinho rápido aí só para a gente interagir, conhecer um pouquinho essa espécie aqui, essa coisinha bonita. Deixa eu só ajeito aqui para a gente ter umas irmãs mais bonitinhas. Mas o bicho literalmente anda pelo corpo da gente se eu se deixar lá. Então não acarreta risco algum. Vamos que vamos, meu povo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário. O bicho está andando aí, está percorrendo o meu corpíteo. Vamos liberar o bichinho agora para ele poder fazer a festinha de final de ano dele, né? Isso, ó. Vou passear andinho lá, andandinho. Vou deixar o bichinho percorrer a vidinha dele que vai fazer o controle de pradas aí. Isso aí. Vamos quebrou. Amém.